Música Fala pessoal, tudo bom? Hoje é quinta-feira e eu vou ensinar vocês a fazer o Indiana Jones Ele que foi um super herói, um super clássico lá do passado e muito querido até hoje por muita gente Então vamos transformar aqui o Harrison Ford de um Indiana Jones em estilo kawaii, tá bom? Eu sou muito fã do Indiana Jones e tenho certeza que muita gente adora ele também Então vamos lá, vamos começar Um círculo pra cabeça, né? Um risquinho aqui embaixo, mais ou menos do tamanho ali do círculo, né? Daquele jeito que a gente tá acostumado a fazer já aqui no canal Primeira perninha Segunda perninha Os braços também aqui na posição que achar melhor, tá? Pode ser pro ladinho, pra cima, pra um lado, pro outro, como você preferir Depois já vou fazer aqui as manguinhas Um botãozinho aqui, um detalhe Aí Aqui já tem uma espécie de gola, né? Assim E é uma jaqueta aberta aqui pro lado Ele sempre com aquelas roupas meio marrons, meios beiges, né? Mais clássicas, muito legais Uma golinha envia ali Detalhezinho aqui Separa aqui a camisa ali com o cinto Mais uns botõezinhos aqui E aqui na cintura Uma espécie de outro cinto, né? Com alguns adereços assim pendurados Que ele pode usar No caso aqui, um coach ali Aquele lugarzinho pra colocar a arma, tá? Do lado de cá também mais alguns acessórios assim Depois fecho a barrinha aqui já Meio tortinha Afinal ele tá sempre amassado, né? Ele que viaja o mundo inteiro aí Enfrentando todo tipo de inimigo Desde alienígenas, de outras dimensões Até nazistas, né? Então vamos lá, o chapéu Aqui Parde de cima, um pouco mais reta A bordinha aqui, passando lá por trás da cabeça Aí Vamos para os olhos Vamos fazer bem redondinho Porque ele é super herói, né? Ele é uma espécie de herói Não tem poder nenhum Mas salvou o mundo aí Mais do que muito herói com poderes Vamos aqui pra sobrancelha Uma boquinha feliz Tem uma barba assim Vamos fazer fraquinho Depois a gente ajeita na hora de Colore Aqui a orelha Outra orelha Detalhezinho aqui Costeleta Aí Podemos fazer mais alguns acessórios Usavam, por exemplo, o chicote dele Ele é super famoso Então vamos fazer aqui Todo dando uma voltinha assim na mão Aí Bem legal Então agora sim a gente pode contornar Diana Jones, né? Que foi criado há muito tempo atrás lá pelo Spielberg Acho que é parceria com o George Lucas, se não me engano E teve o Harrison Ford como o astro lá Mesmo na época dos Star Wars antigos Então ele fez muitos filmes lá na mesma época E maravilhosos Todos os filmes do Indiana Jones É muito legal, sensacional Se você ainda não assistiu Assista Tem aí provavelmente na Netflix São quatro filmes do Indiana Jones Sendo que o quatro Demorou muito tempo pra sair Foi o que saiu Por último E foi filmado Muitas cenas aqui no Brasil Que é Da caveira de cristal A lenda da caveira de cristal Coisa assim E foi gravado muitas cenas no Brasil A história se passa na floresta amazônica Quando tivesse uma civilização antiga ali Entre os países aqui da América Central e do Sul Com uma civilização avançada O filme se passa no passado, né? Ele lá que enfrentou já o Hitler Os nazistas E vários povos lá Da década de 50, 60 E o último É esse que se passa lá Entre aspas Depois de Roswell Quando teoricamente Um alienígena caiu Lá no Novo México Nos Estados Unidos Mas é muito legal De qualquer forma Todos os filmes são incríveis Todas as cenas Tem cenas assim Clássicas De tirar o fôlego E lembrando que é bem antigo Mas é sensacional Vale a pena Eu como grande fã também de Lego Joguei os Indiana Jones Lego São muito bons Eu super recomendo também Vocês jogarem Qualquer jogo Lego E principalmente os Indiana Jones Na época que os Legos nem falavam Ainda só faziam barulhinhos Mas já era muito legal mesmo Muito criativo E tem que ser Muito bom de quebra-cabeça Para passar os jogos Lego 100% Tá? Ó, uns detalhes aqui Com uma caneta um pouquinho mais fina A barbinha Vou fazer assim, ó Várias bolinhas Assim, ele tem uma barba meio mal feita Ali, afinal Ele é um professor, né De... Um professor lá nos Estados Unidos Mas ele viaja o mundo Atrás de tesouros E é muito legal É sensacional a história mesmo Se você é novo Se você é novo e ainda não conhece Procure conhecer o Indiana Jones Dá para ser o filme novo ano que vem Por incrível que pareça Vamos lá Apagando Vamos lá Segura bem a folhinha E vai apagando Com calma e com cuidado Limpa bem Aê E agora sim Para finalizar A gente pode colorir Vou começar pintando aqui A pele dele primeiro, né Usando esse salmão Esse... É um lápis bem velhinho O meu Mas ele é uma cor um pouco mais forte Que os outros Então gosto muito de usar Esse tom aqui de salmão Pintei aqui onde não tem a barba Depois aqui onde é a barba Com o próprio lápis grafite Com o próprio lápis de desenho Manchei ali Fiz umas marquinhas E com o mesmo lápis salmão Eu venho passando aqui por cima Só para dar esse degradê Assim, ó Para ficar um pouco mais escuro ali Onde tem a barba do personagem As mãozinhas aqui O pescocinho E o resto todo aqui Vai ser a roupa agora, ó Ele usa muito cinza, bege, marrom, né Como eu estava falando antes Cores assim meio pastéis Para não parecer tanta sujeira Talvez lá dos locais onde ele vai, né Vamos com esse tom aqui meio de areia, ó Pintando aqui A calça Ó, tá falhando Acho que ficou aberta a minha canetinha Tudo bem Legal que fica manchado O estilo Indiana Jones mesmo De ser A coisa a gente vai passando, ó Bem manchadinho Nossa, mas deu um efeito legal Tudo bem Aqui também um detalhezinho do sapato E também no chapéu, né Tudo combinando Ah, e o chicote Vamos com o marrom agora um pouco mais escuro A jaqueta Essa canetinha aqui que eu estou usando é aquela Tons de pele, né Da Faber Castell Bem legal Então tem vários tons de marrom assim Para todo tipo de pele, né E é sensacional Super recomendo também essa canetinha Ó, como vocês podem ver Estou deixando umas marquinhas brancas, tá De propósito Como se fosse uma luz Batendo ali na roupa dele Dando uma ajeitada aqui também no cinto Aí, aqui Colt Aqui eu não lembro se o nome é Colt Mas onde segura aqui a arma Sobrancelha E agora vamos para o chapéu Mais uma vez Deixando umas marquinhas brancas ali Apresentando o brilho Aí Essa canetinha não é vai e vem, tá gente Ela é legal que tem as cores diferentes Mas ela não é vai e vem Como as outras aqui que eu normalmente uso Cabelo Muitos tons de marrom, né Mas é muito legal Vamos reforçar daqui Vai ficar um pouquinho mais escuro O cabelo e a sobrancelha Aqui um pouquinho mais claro Muito bem Assistam também aqui Desenhando com o Thiago Tá bom Um grande abraço Amanhã então Sexta a gente está de volta Às seis da tarde Com o Lion Dos Thundercats Tchau, tchau Valeu